Pessoal, eu vou fazer uma coisa agora, uma grande maldade. Só olha que delícia, que delícia que é este pudim de leite em pó. Quer ver? Fique olhando, quer ver? Olha, ó, gente, que delícia! Olha, que loucura que isso é! Olha, que maravilha! E já vou aproveitar e já vou experimentar. Hum! Nossa, muito bom! Uma receita, uma sobremesa maravilhosa. Pudim de leite em pó, com essa calda em cima, é de creme de avelã. Gente, é maravilhoso! Olha, é tudo de bom mesmo! Olha como ele fica firminho, olha, uma delícia! É muito bom mesmo! Vale a pena vocês fazerem, tá bom? E aproveita, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber aquelas receitinhas, que de segunda, quarta e sexta sempre tem novidades pra vocês. E a gente procura aquelas receitinhas bem fácil pra vocês, tá bom? E deixa comentários, que isso é importante pro canal, o joinha também é importante. E olha, eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem pela receita Dona Dirce. Então vem comigo e eu vou explicar pra vocês passo a passo como nós vamos preparar esta delícia. É muito bom, né? Muito bom mesmo! Vamos lá? Nós vamos precisar pro nosso pudim de leite em pó. Uma xícara de chá e meia de leite em pó. 500 ml de leite. Duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada. Quatro ovos para a calda. Meia xícara de chá de creme de avelã. 100 gramas de creme de leite. São meia caixinha de creme de leite. Vamos à nossa receitinha que tá maravilhosa. Então agora nós vamos bater o nosso pudim. Nós vamos usar um liquidificador. Dá pra fazer tudo isso na mão. Desde que você bata bem com fuê ou com garfo ou com uma colher. Certo? Não deixa de fazer porque, olha, é divino essa receitinha. Tá bom? Então o primeiro passo, olha, nós vamos colocar quatro ovos. E lembrando que aqui embaixo na descrição está totalmente assim a quantidade exata pra vocês, tá bom? Então nós colocamos os quatro ovos. O que nós vamos colocar? Uma xícara de chá e meia de leite em pó da sua preferência. E aí você vai falar, dona Dirce, precisa usar aquela marca assim famosa? Não, não tem necessidade. Pega aquela que você sempre usa, que vai dar certinho, dá um sabor muito gostoso, tá bom? Então nós vamos colocar aqui 500 ml de leite. E aí você pode falar, posso colocar o leite desnatado, dona Dirce? Mas não vai adiantar muito, né? Nós estamos colocando leite condensado, tudo. Mas se quiser, você pode colocar também, tá? Fica mais gostoso assim, com essa quantidade de gordura. Fica bem bacana mesmo. Ah, mais uma coisa, quero lembrar vocês que as minhas xícaras de chá são de 200 ml, tá? E aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado, também daquela da sua preferência, tá? Você vai usar aquela marquinha que você está acostumada, certo? Usar, tá bom? E agora o que nós vamos fazer? Eu vou bater por 2 minutos na velocidade máxima, tá bom? E aí se for à mão, você bate aí mais ou menos uns 5, 6 minutinhos para deixar assim bem airado, aquele líquido bem gostosinho mesmo, tá bom? Vamos lá? Pessoal, não falei que é rapidinho? É muito rápido mesmo, olha. Então você bate bem o seu, olha, para ficar bem essa espuminha. Eu estou explicando para vocês, assim, ensinando, aquele jeitinho que eu gosto dos pudim aqui na minha casa, tá bom? Então, olha, eu peguei uma forma dessa de cone no meio, essas formas de pudim, né? E a minha, ela tem 21 por 9 de altura, para você ter uma ideia do tamanho que você vai usar. Se tiver um pouco maior, não tem problema, tá? O que eu fiz nela? Eu passei bastante manteiga ou margarina e depois eu coloquei, assim, açúcar cristal. Aí você vai falar, dona Dirce, não tenho açúcar cristal hoje. Acontece, já aconteceu comigo também, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar açúcar refinado, que fica, assim, bem bacana, tá bom? Não tem problema, mas não deixa de fazer, porque, olha, é muito bom mesmo, tá? Então, agora, o que nós vamos colocar? Vamos colocar o nosso pudim aqui dentro. Olha só que delícia! Que maravilhoso, né? Para você ver, nós sujamos um liquidificador só. E agora, vamos sujar isso daqui, nossa, é divino para a gente preparar. E agora, vamos até o fogão? Aqui, olha, eu tenho, já para adiantar, eu coloquei água. Essa daqui é uma panela que a gente assa o pudim em cima do fogão. O que que acontece? Você faz economia de gás, porque nós vamos assar esse pudim com uma chama, no mínimo. Depois que ferveu a água, você vai abaixar o fogo, certo? Então, eu gosto sempre de ter a água já fervendo aqui dentro. Qual é a quantidade? Sempre você coloca a água e coloca a sua forma. Tem que encostar no fundo da sua forma a água, certo? É só isso. Aí, você vai falar, dona Dirce, o que que eu faço se eu não tenho isso? Vou deixar de fazer o pudim? De jeito nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai tampar com papel alumínio e você vai colocar, você vai colocar com papel alumínio dentro de uma assadeira com água e você vai levar até o forno, 180 graus, mais ou menos de 55 minutos a uma hora no fogão. Então, agora nós vamos colocar o nosso aqui, porque eu acho ele bem prático, não é mesmo? Mas dá pra fazer também lá. Não tem que retirar o papel alumínio quando tá no forno. Aqui não tem necessidade. Por quê? Porque nós vamos colocar a nossa tampinha, certo? Então, assim, o fogo baixinho. Nós vamos deixar mais ou menos, assim, 50 minutos e vou espetar o palitinho. Se o palitinho já sai limpo, ele já está prontinho. Aí, qual é o passo? Deixar esfriar, pra depois nós colocar, pra gelar, pra depois a gente continuar nossa receitinha. Então, eu vou deixar aqui e eu mostro o ponto do palitinho pra vocês, tá bom? Olha, o nosso pudim já está pronto, olha. Você vai espetar um palitinho, olha. Ele saiu úmido, mas não vem, assim, aquela... Aquele líquido, olha. Você percebe que ele está firme, olha. É só isso mesmo. O meu, ele demorou 55 minutos, tá bom? Então, ele já está cozido, agora eu vou retirar ele daqui, vou deixar esfriar e depois eu vou colocar na geladeira. No mínimo, vai ter que ficar, assim, mais ou menos de 3 a 4 horas. Olha, de um dia pro outro é maravilhoso, tá? Você faz num dia, aí no dia seguinte você vai desenformar que é maravilhoso, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Pessoal, olha, o creme de avelã não deixa na geladeira, que é pra ele ficar, assim, molinho, né? Tá vendo? Ele fica bem macio mesmo. Então, agora nós vamos colocar essa meia caixinha de creme de leite. E a gente vai misturar aqui, olha. A gente vai misturando, que vai ficar uma delícia isso. Maravilhoso. Ó, isso aí com jeitinho que ele vai, ele vai se agregando, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Muito obrigada por tudo. Um beijo bem grande pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto